Então vamos trabalhar? A seguir, a entrevista é com Mário Covas Neto, vereador paulistano, filho do saudoso governador de São Paulo, Mário Covas. Ele fala da situação da cidade do país, da oposição ao PT e de projetos futuros. Recebendo o vereador Mário Covas Neto, seja bem-vindo. E que não se perca pelo nome, Mário Covas Neto é filho do ex-governador Mário Covas Júnior. Exatamente, exatamente. A gente está chegando numa data marcante, que 21 de abril, o Mário Covas faria 85 anos. Até que ponto ele te... foi por ele que você entrou na política? Bom, meu pai, ele tem uma... ele tem... é um motivo de muito orgulho para mim. Nós vivemos num país, especialmente agora, mas um país em que política é sinônimo de coisa ruim, né? De um sujeito, enfim, que não é do bem. Meu pai tem uma memória muito forte, muito rica, e as pessoas sempre elogiam, fazem comentários positivos a respeito dele. Então, você ter alguém que quer uma memória boa, sendo político, que é uma profissão complicada, aos olhos da população, é um motivo de muito orgulho. Como é ser vereador de São Paulo? Olha, eu estou muito surpreso. Eu me surpreendi. A Câmara, ela tem muito mais vida do que eu achava. As pessoas tendem a achar que o movimento, quer dizer, o trabalho na Câmara se resume ao plenário. E muito ao contrário, nós temos frentes parlamentares, nós temos CPIs, nós temos as comissões, cada uma delas para ver os projetos. E for o atendimento da população, vai muita gente lá também. Então, não, ela é rica, ela é grande. Você é um vereador do PSDB, como é hoje estar na oposição ao PT, você vive isso na cidade de São Paulo, a gestão do Haddad. Você tem um trabalho interessante nas redes sociais, que é o Promessômetro, você acompanha as promessas do Haddad. O que é hoje, o que é essa gestão do Haddad, como a população está vendo e como você, de um partido de oposição, vê essa gestão? Olha, eu acho que o Haddad, ele, pessoalmente, eu acho até que é uma boa pessoa. Mas, do ponto de vista administrativo, eu entendo que ele comete uma falha grande de achar que ele está certo. O tempo inteiro ele acha que está certo. A soberba faz com que ele não perceba os erros. Ele não é capaz de reconsiderar, modificar estratégias, modificar as ações. Ele acha que está certo e continua nesse mesmo ritmo. Mário, como você vê hoje o momento da política? Manifestações de rua, essa crise do PT? Olha, eu vejo com alguma preocupação. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu acho que a questão da presidente, ela já merecia ser investigada. Eu acho que os partidos de oposição, especialmente os partidos de oposição, com a responsabilidade de fazer o cenário futuro, da insegurança do que pode acontecer, de uma crise institucional, tem ficado muito cautelosos nas suas ações. E muitas vezes você vê gente defendendo, não, vamos separar as duas coisas, não se pode falar em impeachment, não se pode, a presidente tem que ficar fora desse processo, mas eu acho que não. Eu penso da seguinte forma, a presidente disse, ela foi presidente do conselho da Petrobras, no período onde aconteceram, talvez, os maiores problemas. Posso até admitir que ela, mesmo sendo presidente do conselho, ela não tivesse condições de ter conhecimento do que acontecia na corrupção que estava ocorrendo lá. Mas, durante a campanha, ela disse que o diretor tinha sido demitido. E ela mentiu, porque ele não só não foi demitido, como uma ata da reunião mostra que ele saiu ainda elogiado pelo conselho de administração. O fato dela ter mentido me leva a suspeitar de que ela pode ter mentido outras vezes. E, portanto, já tem base suficiente, a meu ver, para que ela seja investigada também. Se essa investigação vai levar a uma comprovação ou não, é um outro problema. Se levar a comprovação, você tem, eventualmente, a questão jurídica para o impeachment. Se não for comprovada, melhor. A suspeita deixa de seguir. A investigação serve até para inocentar, no caso. Exato, exato, exato. Agora, o pior é que os partidos, eles não estão participando nos movimentos de uma forma organizada. Nada contra. Eu acho que os movimentos, inclusive, eles não querem que os partidos estejam na sua frente, na sua organização, no seu núcleo central. Tudo bem. Mas os partidos precisam estar nos movimentos. Porque se isso resultar num ato de natureza política, você tem que ter os políticos participando disso. Especialmente os partidos. Então, eu acho que é um erro, tanto do ponto de vista dos movimentos, do núcleo central dos movimentos, como é um erro dos partidos não estarem fazendo, não estarem presentes nisso. Como você acha que tem que ser o comportamento do PSDB na crise e nessa relação mesmo com o PT? Essa polarização que existe, às vezes, mais por culpa do PT até do que do próprio PSDB. Olha, eu não acho que você precisa ter um adversário político, precisa ser necessariamente um inimigo. Eu acho que você conversar sempre faz bem. Porque eu não sou dono da verdade e acredito que o meu interlocutor também não é. Então, a conversa entre a gente pode resultar numa definição qualquer que seja a possível. No parlamento a gente aprende um pouco isso. O problema da cidade, e você acompanha isso, tem proposta sobre isso, é até na conservação da cidade, não só em grandes obras. Você tem projetos sobre conservação de calçadas. Falta esse trabalho de zeladoria da cidade, cuidado com a cidade? Eu acho que sim. Eu enxergo a cidade assim, a periferia da cidade é uma periferia muito necessitada de coisas básicas, né? Desde iluminação pública, passeio, pavimento, creches, hospitais, enfim. Esse é o grande investimento que a prefeitura tem que fazer. Por outro lado, você tem toda uma área central da cidade, bairros que já tem tudo, já tem toda a infraestrutura colocada. O poder público já gastou muito dinheiro para colocar aquilo tudo. Portanto, nesses lugares, o que você tem que concentrar é na conservação. O que você acha dessa polarização que o PT sempre faz questão de reforçar? É sempre rico contra pobre, branco contra preto, centro contra periferia. Eles vivem disso e às vezes dá certo, porque às vezes o resultado eleitoral, o PT acaba ganhando a eleição. O PSDB é muito identificado com isso, quer dizer, é o partido da elite, partido da classe branca e rica, principalmente de São Paulo. Como combater esse preconceito, Maicon? Mostrando que o grande problema do PT, primeiro que isso não é verdade. Deixar bem claro isso. Isso não é verdade. Nem é verdade que o PSDB é um partido para ricos, nem é verdade que o PT é um partido para pobres. Isso não é verdade. Tem vários exemplos para dar a respeito disso. O segundo é que a tática do PT é o seguinte, nós somos todos iguais. Todos são corruptos, todos são ladrões, todos são incompetentes, mas nós tratamos dos próprios. Nós pensamos os pobres. A causa mais legítima. É, a causa mais legítima é essa. Então, já que todos são iguais, eu tenho uma diferença para melhor. Acontece que nós não somos iguais. Nós não somos iguais. E eu acho que as manifestações dos últimos tempos, elas têm mostrado isso. Porque, voltando um pouco no tema, o que me preocupa com a não participação dos partidos é que essas manifestações acabam indo para lugares mais incertos. Então, lá no sul, teve um amigo que veio lá em Curitiba e disse o seguinte, lá tinha um grupo pregando a separação do sul e do resto do país. Aqui você vê setores negando a classe política de um modo geral, outros dizendo intervenção militar. Essa falta de definição e de rumo é que me preocupa. O Brasil tem jeito. Nós temos todas as facilidades do mundo. Nós temos uma facilidade de território. Nós temos uma facilidade de clima. Nós temos uma população grande. Nós temos recursos naturais. Nós temos a possibilidade de ser a barriga do mundo. Enquanto você tem o Japão, etc., a ponto de tecnologia, eu acho que a nossa vocação é o estômago. Nós temos a possibilidade de ser o grande fornecedor de alimentos para o mundo. Mas se perde muito na burocracia, numa má gestão, num custeio muito alto, numa previdência que está errada e que precisa ser enfrentada. Você tem que ter alguns remédios amargos para tomar, mas a partir daí é evidente que esse país tem jeito. Mas se tem países minúsculos que conseguem ter um desempenho melhor que o nosso, não é possível que nós... Nós temos... e as pessoas têm disposição aqui para acertar. Claro que tem jeito. Mário, muito obrigado. A íntegra da entrevista está disponível no programadiferente.com e desejo sucesso na sua trajetória. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Mário.